Você tem alguma dúvida sobre como é ser aluno do IME? Então não pode perder a playlist que preparamos para você. É o Você Pergunta, o IME Responde. São 54 perguntas e respostas sobre a vida do estudante no IME. E elas foram respondidas por professores, instrutores e pelos próprios alunos. Quer saber sobre a prova do vestibular? Por que a prova do IME é difícil? O vestibular do IME, de fato, é um dos mais concorridos e difíceis do país. De forma abrangente, né? E testam a fundo o conhecimento dos candidatos. Como é ser aluno da ativa no IME? Eu achei que a partir de atividade física e as atividades escaladas, pista de progressão, as atividades eram interessantes para a minha formação. Escolhi a ser da ativa porque o meu sonho desde sempre foi ser militar. E hoje, dentro do Exército Brasileiro, eu vejo que eu fiz a escolha certa. E você tem medo de ficar sozinho, longe da família? Eu também tinha esse medo, porém é que quando você entra para o IME, você descobre que você vai criar uma nova família. Eu nasci em Manaus, mas eu sempre senti o suporte aqui no IME, principalmente dos meus amigos. Então, vão ter vários colegas, você nunca vai ficar sozinho. E como é viver no alojamento? É legal porque a gente vê filme junta. A gente faz do alojamento a nossa casa, que realmente é o que é. Quando eu estudar no IME, vou aprender a atirar? E aquela pergunta que você nem tem coragem de fazer. Vocês vão me deixar careca? Para os homens, é necessário, de fato, seguir um padrão rígido de corte de cabelo. Porém, careca ninguém vai ficar. São 54 temas no canal do IME no YouTube. É só digitar youtube.com.br. E você encontra a playlist com 54 temas. Mas se depois de maratonar, você quiser fazer outra pergunta, é só falar com a gente. Envie o e-mail para vestibular.im.eb.br. E você já sabe, as inscrições para o vestibular estão abertas e vão até dia 11 de julho. O IME espera por você. E você já sabe, as inscrições para o vestibular. E você já sabe, as inscrições para o vestibular. E você já sabe, as inscrições para o vestibular. E você já sabe, as inscrições para o vestibular. E você já sabe, as inscrições para o vestibular. E você já sabe, as inscrições para o vestibular. E você já sabe, as inscrições para o vestibular. E você já sabe, as inscrições para o vestibular. E você já sabe, as inscrições para o vestibular.